Dos auxílios eficazes, a aprendizagem para melhorar a memorização e a aprendizagem mecânicas. Muitas pessoas acreditam que não são boas em teste, não são boas em teste ou não são boas em aprender. Talvez eles não tenham conseguido tudo o que desejam academicamente, na academia, na escola ou em sua carreira como resultados. Mas, embora possamos simpatizar com essa visão, também é importante saber que EDA não é imutável. Ser bom em aprender é simplesmente uma questão de encontrar as estratégias certas que funcionam para você. Funciona para você. E praticar o máximo possível, o máximo possível, a fim de tirar o máximo proveito delas. Se está afortunado bem, vou tentar usar o máximo que eu puder. Aqui estão dois métodos, dois métodos eficazes que podem ajudar alguém. 1. Marcadores, marcadores laváveis. As canetas marcadoras laváveis são geralmente consideradas como algo que você dá às crianças. Então, as crianças, para crianças, para proteger suas decorações. Mas, elas também podem ser úteis para o aprendizado. Pode ser útil ao aprendizado. E não é só para enfeitar. Se isso ocorre, porque elas permitem que você escreva em lugares que você não gostaria que fosse escrever. O que significa que você pode fazer anotações em casa, anotações em casa. Se você está se esforçando para se lembrar de uma data ou siga em particular, basta escrever. Escrever em uma nota sobre na porta do chuveiro. Na porta do chuveiro, você pode ir na porta do chuveiro, na porta do chuveiro, no quarto. Enfim, você escrevendo, você pode lembrar do espelho do banheiro. No espelho do banheiro. Assim, você verá toda vez que se prepara de manhã e seja lembrado. Se você escreveu aqui, eu vou lembrar de manhã. Na verdade, isso tem dois efeitos que são altamente úteis. Eles não apenas oferecem muitas oportunidades de aprendizado, mas também solicitam que você se domine as redes cerebrais correspondentes. Como foi mostrado em uma técnica chamada aprendizado, aprendizado espaçado, aprendizado espaçado, isso pode realmente ajudar a criar mais efetivamente memórias permanentes e duradouras. Mapas mentais são algo que não funciona para todos, mas podem ser muito úteis para alguns, mas podem ser muito úteis para alguns. Aqui, anote o tópico que deseja aprender nos centros da página, na página do mapa mensal, pode abrir o mapa mental no computador agora. E depois, anote as ideias relacionadas em torno dos tópicos principais em bolhas que você pode conectar a uma linha, ou seja, você abre o mapa mental, coloca o assunto principal, aí você vai agretando mais ideias. Isso permite, isso permite, isso permite botar todas as informações necessárias para esses tópicos em uma página e uma maneira que segue o sistema lógico, o sistema lógico. Você, como você está, está dessa maneira conectado a ideias, você está limitando a maneira como o cérebro humano, humano trabalha através de conexões neurais, conexões neurais. Isso é, isso, e isso significa que cada coisa tem, que tem, cada coisa que você lembra, ajuda a lembrar mais tarde. Se você quiser experimentar os mapas mentais, experimentar os mapas mentais, mas não sabe como começar, considera experimentar o aplicativo MyDios. Isso é uma forma de experimentar o que vai funcionar, como é visível, é visível, não é visível, não é visível, não é visível, eu quero dizer, é aterro, é uma paisagem de bonitos.